E olha, agora a gente vai ao vivo pra Rádio CBN, Campo Grande, rádio que faz parte aqui do Grupo RCN de Comunicação, conversar com a queridíssima Ingrid Rocha. Como que você tá, menina? Tô bem, Guto. Bom dia pra você e bom dia também pra toda a sua audiência. Como você tá? Graças a Deus, muito bem. Quarta-feira, eu costumo ver a quarta-feira com um olhar de otimismo, porque muita gente pensa, meu Deus, quarta-feira ainda, eu gosto de ver o copo meio cheio. Caramba, já é quarta-feira, eu já tô conseguindo enxergar a sexta. É mais ou menos assim por aí também? É sim, Rúdia. Acho que a quarta-feira dá aquela sensação de a semana já passou a metade, falta pouco pra terminar, é uma sensação boa também. Bom, já que a gente tá nesse clima assim de festa, de auê, falando do final de semana, que a gente consegue aproveitar um pouquinho mais os amigos, a família, né? Faz aquele churrasquinho. O que muita gente também tá pensando lá na frente, ou seja, já no final do mês que vem, é o tal do carnaval. Aqui em Três Lagos, o carnaval foi cancelado, não vai ter mesmo festividades, inclusive haverá uma fiscalização maior nesse período, ali do final do mês de fevereiro e início de março, justamente pra evitar qualquer tipo de aglomeração. Na capital, pelo que eu tô entendendo, que eu tô sabendo, o carnaval, ele não foi cancelado. De certa forma, ele foi adiado, né, Ingrid? Ou seja, é praticamente um carnaval fora de época. Bom, Rúdi, então, aqui em Campo Grande foi adiado o desfile das escolas de samba. O desfile seria realizado agora no final do mês de fevereiro, no carnaval, mas aí foi realizada ontem uma reunião entre a Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande, com a Fundação de Cultura e também a Secretaria de Cultura e Turismo, e eles decidiram adiar para abril. O desfile das escolas, os desfiles das escolas de samba deve ser realizado no dias 20, 21 e 22 de abril. Agora, inclusive, a gente tá vendo aí algumas imagens do último desfile que foi realizado em 2020. No ano passado, eles também adiaram o desfile para o meio do ano, só que os casos de Covid-19 continuavam altos, tinha muitas pessoas internadas, óbitos sendo registrados, então eles optaram por cancelar o carnaval de rua e cancelaram o desfile das escolas de samba. Este ano, eles adiaram para abril. Em relação ao carnaval de rua, como os bloquinhos, esses, sim, estão cancelados aqui em Campo Grande. A Prefeitura publicou um decreto no ano passado cancelando o carnaval de rua, então os bloquinhos não vão poder estar nas ruas de Campo Grande. O que eles estão fazendo? Eles optaram, os blocos de rua optaram por fazer as festas privadas, com limite de pessoas e também com as medidas de biossegurança. Voltando a falar sobre o desfile das escolas de samba, o presidente da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande, Alan Catarinelli, ele disse que eles devem realizar mais reuniões no final de março, começo de abril, para decidir o formato, porque até então não teria público no local, seriam só as escolas de samba passando, sem público, as pessoas assistiriam de forma online. Só que agora eles ainda vão avaliar a situação da pandemia, como é que vão estar os dados, para aí decidir como que o público vai participar, se o público vai estar no local assistindo o desfile ou vai assistir de casa. Além disso, ele também pediu que as pessoas estejam se vacinando contra a Covid-19, para que a gente tenha um melhor cenário até a pandemia e consigamos então poder realizar os desfiles. Ele fez esse apelo principalmente para as pessoas que estão na comunidade, nas comunidades que fazem parte das escolas de samba. Então, aqui em Campo Grande, Carnaval de Rua com os bloquinhos cancelados, somente eventos privados. Em relação aos desfiles das escolas de samba, aí sim vai ser realizado, mas somente em abril. E a gente segue acompanhando também, porque podemos ter alguma mudança, dependendo do cenário da pandemia, Rôde. Feito, bem explicado. Muito obrigado, viu, Indy? Um abração para você, todo o nosso time de jornalismo aí da Rádio CBN. Muito obrigada, um ótimo dia para vocês. Valeu.